Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Esses são cortes de madeira que acabam sobrando dos projetos que eu faço aqui na oficina. Como eu não jogo nada fora, eu deixo tudo no cantinho separado, que uma hora ou outra eu vou utilizar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma ideia muito legal pra vocês. Pra começar a fazer o projeto de hoje, eu deixei separado esses três pedaços de madeira que possuem a mesma largura. Eu vou começar colocando os pedaços menores na parte de fora da lateral dessa base. E o comprimento total ficou com 30 cm. E pra fazer a fixação dessas madeiras, eu vou utilizar parafusos. Mas pra que esse parafuso não fique tão aparente, eu tô primeiro fazendo um rebaixo. Depois eu vou utilizar uma broca fina pra fazer uma abertura, só pra em seguida colocar o parafuso. Porque dessa maneira não corre o risco da madeira rachar. E foi assim que ficou essa primeira parte da montagem. Também fiz mais alguns modelos iguais pra mostrar algumas variações pra vocês. Mas ainda tá faltando um detalhe, que é essa barrinha que vai na parte da frente desse objeto. E também vai ser fixada do mesmo jeito, com parafusos. E foi assim que ficou esse organizador. Também fiz outros modelos com a tonalidade de madeira um pouco mais parecida pra formar um conjunto. E na parte de trás, pra fazer a fixação na parede, eu coloquei essas cantoneiras de gaveta. E pra fazer o selamento da madeira, eu vou utilizar a Smart Resina da Dry Leves. E esse daqui é o resultado final do kit de organizador de banheiro. Olha só como é que fica com alguns produtos e com a toalhinha também. Gente, fica muito legal e dá pra organizar muito bem o banheiro. E além disso, eu ainda fiz um modelo um pouco maior, que é pra colocar a toalha de banho. E olha quanta coisa dá pra colocar nesse organizador. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, já ia esquecendo de avisar que esse produto já está disponível na minha loja. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Beijo, gente.